Amigo corretor, a TV 5 Horas está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre o cenário da saúde suplementar no Brasil e as oportunidades para o corretor de seguros atuar nesse segmento. E para abordar o tema, convidamos o coordenador da Comissão Saúde Suplementar e Odontológico do 5 Horas São Paulo, Ariel Valdo Braco. Ainda não se inscreveu no canal da TV 5 Horas? Está esperando o quê? Faça o login, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. Assim você acompanha em primeira mão a nossa programação. Fique com a gente e acompanhe agora o Panorama do Seguro. Ariel Valdo, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Cenário da TV 5 Horas. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos, no possível, responder as perguntas. Bem, Ariel Valdo, eu quero saber de você. Tem várias situações que acontecem no cenário da saúde, né? Como, por exemplo, os reajustes altos, a judicialização que não para de aumentar, também tem a baixa oferta dos planos individuais. Eu quero saber a sua opinião. Como que você avalia a saúde suplementar no Brasil diante desse cenário? A palavra-chave, hoje em dia, é desruptura. Nós estamos vivendo um momento onde ninguém aguenta mais. O que não foi pelo amor vai ser pela dor. Então, há uma necessidade efetiva de ajustes. É um setor que tem um nítido conflito de interesses e você tem uma busca de direitos que, às vezes, não é bem assim. O direito de um acaba e o determina o direito do outro. Então, a judicialização, houve uma divulgação. Há uma divulgação, às vezes, pela mídia que dá uma ênfase num determinado assunto que não é bem assim. Precisaria ter um entendimento maior. Então, esse é o trabalho que a gente está tentando fazer, tentando levar. Mas é o momento de se avaliar, porque precisa acontecer. Mudanças são necessárias e deverão vir. Na forma de utilização, na forma de que não haja o desperdício que há hoje, o excesso de utilização. A conta é coletiva. Mas, na hora de utilizar, cada um olha no individual. E não é bem assim. Você tem uma conta coletiva. Esse é o cuidado. Esse é o momento de se pensar em como olhar para frente. Uma frase que eu digo sempre também, o pessoal ainda olha para o retrovisor. O retrovisor é pequenininho. Tem que olhar para o para-brisa. O que virá? O que a gente pode estar preparado para um futuro? E aí, apesar do 7.7 do velhinho, tem que ser otimista. A gente tem que analisar isso com otimismo. O futuro do que pode vir para esse segmento. Falando em futuro, a EU divulgou recentemente que os planos de saúde devem aumentar 17%. Tem um reajuste neste ano. Diante dessa situação econômica do país também, como que você avalia essa situação? Você acha que isso pode induzir a saída dos beneficiários dos planos de saúde por conta desse aumento? Então, não vai induzir a sair, mas vai buscar reduzir custo. A gente está vivendo uma fase em função da crise. Nós já tivemos 50 milhões de clientes com plano de saúde. Hoje nós temos 47 milhões. Esse reajuste, esse índice que a Eion divulga, ele está correto quando você pensa no todo. Mas é uma média de um todo. Você tem o reajuste individual que a INS determina, fica abaixo disso. Você tem o reajuste dos planos massificados. Os PMEs até 29 vidas, acima de 29 vidas. E você tem os planos empresariais. As massas maiores, os números maiores de participantes em uma determinada empresa. Cada empresa dessas tem uma avaliação individualizada. Eu pego uma empresa que eu vendi, que pagou 100 mil de prêmio durante um ano e gastou 200. Ele gastou o dobro. Ele não vai ter 17% de reajuste. Ele vai ter que sentar com a operadora, com a seguradora. E esses ajustes são trabalhados para cada empresa. Então, esse índice talvez seja uma avaliação de um todo, uma média de mercado. Mas que tem situações particularizadas para cada segmento. O individual, o PME até 29 vidas. O empresarial, acima de 30 vidas, que ainda é taxado e cobrado como PME, por faixas etárias. Mas já é um plano empresarial, do ponto de vista de aceitação, de carências. Então, é uma média. Não é uma análise. Quando você vai para um caso a caso, num plano empresarial, isso é trabalhado individualmente. Mas qual seria o motivo do aumento? Utilização. A utilização é o motivo do aumento. Você tem um preço, você tem uma utilização, você tem uma entrada. Quando eu falo de plano massificado, você trabalha com faixas etárias. 0 a 18, 19 a 23. Você precifica de acordo com aquela massa. Quando você vai para o plano empresarial, acima de 99 vidas, ou acima de 199, você trabalha num preço médio, dentro de uma massa que permite. O preço médio nada mais é do que a análise da carteira toda, idade por idade, e vou cobrar do cliente um preço médio. Chega na hora, passou um ano, precisa, que também é regulamentação da INE, você não mexe antes de um ano, você não reajusta antes de um ano, e você não cancela antes de um ano. Passou um ano, chega a hora da análise. É o que eu falo para todo mundo, saúde é financiamento. É uma contratação, você está financiando. Você é corresponsável junto com a operadora. O RH, a empresa, na forma de utilizar, para que não haja exagero, chega a hora do reajuste. Utilizou, gastou mais do que pagou. Tem que ajustar esse preço. Teve uma utilização? O que as operadoras e as seguradoras trabalham? A média ideal seria que a sinistralidade não ultrapassasse 70%. Você tem 70% de utilização, os 30% é para a administração da seguradora, da operadora, é a comissão do corretor que está embutida nisso. Mas que a utilização não ultrapassasse 70%. Passou dos 70%, tem que sentar para conversar. Aí é uma análise, o reajuste, é onde eu digo, o reajuste é caso a caso. 500 vidas, mil vidas, depende do porte da empresa, do interesse da operadora. O mercado fala muito também do desperdício, você falou de utilização. A gente poderia dizer que, de repente, o médico ou o consumidor, algum deles seria o culpado. Por exemplo, o médico pede 15 exames para investigar, por exemplo, uma dor de cabeça. Aí é que o mercado fala do desperdício. Isso resolveria o aumento, ajudaria de alguma forma? Um dos pontos da disruptura é exatamente isso que você está colocando. Está no livro do Drauzio Varela e do Maurício Sesquim, sobre a saúde suplementar. O que é a saúde suplementar no Brasil? É uma relação de todos contra todos. Então, o cliente que vai no especialista pede uma série de exames. Vai no outro, pede tudo de novo. Sabe quanto joga fora e o cliente nem retira da quantidade de exames laboratoriais e imagens? Mais de 30%. O Einstein, está no livro, montou uma equipe para analisar pedidos de próteses. De 467 pedidos, sabe quantos atendeu? 180. Então, você tem um gasto que precisa, e é esse ajuste quando eu falo em disruptura. Chegou a hora que ninguém mais aguenta. E o cliente, que é o elo final dessa cadeia, ele não aguenta mais. Então, ele não vai deixar de ter plano. Na verdade, você vê, da crise de 2014 para cá, de 50 milhões, hoje nós temos 47 milhões. Começou a recuperar alguma coisa esse ano. Mas, 47 milhões, você vai baixar custo. Dá um grade. O cliente chega no cotidão e fala assim, ó, dá um jeito, baixa o custo. Vai sair de A e vem para B, porque B tem um preço menor do que A. O ano que vem, o B aumentou de novo, não dá mais. Sai do B e vai para o C. Então, na cadeia do negócio, o cliente busca alternativas onde ele baixa custo. Ele perde, de repente, uma rede maior credenciada, ele reduz. Ele sai de um produto com maior rede credenciada, com melhor, com reembolso. Hoje, que a mídia divulgou, quando se falou em plano com franquia, aí o pessoal me lembra, o senhor, o que é plano com franquia? O que o pessoal acha? Eu falo, já tem. Como assim já tem? É um plano com co-participação. Você pode contratar um plano só hospitalar. Você tem uma forma de reduzir custos e de participar na gestão do seu plano. Que a utilização seja o mais correta possível, para evitar tudo isso. A judicialização. A judicialização, porque agora a judicialização ganhou. Não ganhou nada, tem uma liminar. Liminar é assim, para tudo e atende. Porque não pode deixar morrer, precisa atender. Liminar não é ganho. A grande maioria das liminares, depois de julgadas, é em favor do cliente. Mas tem liminar que o cliente perdeu. E teve que pagar depois para a operadora. A liminar é uma antecipação para que haja utilização. Que aí é onde vem também o desencontro. Está na hora da disruptura, de governo conversar com empresas privadas, para que se ache caminhos. O SUS, de repente a medicina preventiva, o cuidar da saúde, esse mais elementar, pode ficar com a rede privada. O cliente que precisa ser atendido, vai deixar morrer? Não, vai atender. Mas ele não tinha cobertura pelo plano. Aí o governo e a operadora acham um jeito do SUS reembolsar aquilo que a operadora atendeu, que não teria direito. Porque tem muita coisa hoje, muita coisa que é pleiteada, que está na judicialização e está na lei que não tem direito. O juiz não quer saber. Tem que atender. E está certo, vai deixar morrer. Tem que atender. Mas é um conflito. Segundo o IDEC, a gente está entrando agora na parte de reclamação, os planos de saúde, eles lideram esse ranking de reclamação. Anualmente, eles divulgam os dados que é feito pelo consumidor. Quando essas demandas chegam ao judiciário, que você estava falando, a gente comentou um pouco sobre a judicialização, o ganho dessa causa geralmente é dado para o segurado? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque o juiz tem que interpretar a doutora Carmen Lúcia, magistrada, quando ela assumiu o STF, o STF, o Supremo. Foram perguntar para ela, sabe o que ela respondeu para o repórter? Eu cuido da saúde, eu não cuido do COF. Eu não estou inventando nada, está na mídia. Isso foi divulgado. E é verdade, tem que cuidar da saúde. Mas tem que olhar também pelo lado da empresa. Então é a hora de se sentar. É uma hora de muita calma e muito bom senso para se chegar em um denominador, para se chegar em uma solução, que não é fácil. Estou querendo ser nenhum espertinho aqui que eu sei tudo. Não. Óbvio que é difícil. Mas tem que se sentar para tentar achar caminho. As pessoas, elas costumam confundir de que, no caso da judicialização, que eles vão atrás, de exigir que o plano atende a algum problema, que não está no contrato, que teve carência, coisas assim do tipo. de que o plano deveria resolver. Mas, na verdade, quem cuida da saúde é o Estado. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Aí, a mídia, trabalho negativo. A mídia divulga. A mídia precisa ter notícia. Essa semana, agora, saiu na mídia, agora os planos, a carência, o atendimento de emergência. Não vai ter mais carência nenhuma. Você sabe o que é isso? É um projeto de lei de um senador, que eu não vou lembrar o nome dele agora, do Senado, de 2017. Foi agora para a discussão, estava na comissão de não sei do quê, e está indo para o plenário do Senado. Estou falando de 2017. A mídia divulga, agora acabou, vai ter, não vai ter mais. Como assim não vai ter mais? Está saindo da comissão, indo para o plenário do Senado para ser discutido. Se não houver nenhuma contestação, que volte para a comissão. Se alguém contestar, volta para a comissão. Então, está indo para o plenário do Senado para discutir. Se passar no Senado, vai para a Câmara. Estou falando de um projeto de lei de 2017. Nós estamos em 2019. Os jornais divulgaram como se ia... Agora está resolvido, vou ter mais carência. Como assim? Ainda vai ser discutido? Quanto tempo ainda vai levar para, de repente, isso acontecer? Isso acaba trazendo informação equivocada para o cliente que bate para a judicialização. Muita coisa que é divulgada de uma forma equivocada que acaba criando na cabeça do cliente. Pô, mas o direito? Eu tenho direito? Não tenho. Ainda está se discutindo. Ainda vai ver quando isso vai acontecer. Mas e a intermediação do corretor em orientar o cliente? Aí entra... Aí é o papel aqui. E aí é o nosso papel. De cada vez mais essa questão do corretor. E vem de encontro também ao que está se vivendo hoje. O mundo vem num avanço. A tecnologia, cada vez mais. É tudo online, é tudo internet. Esse bendito desse... Esse não é no celular, que eu falo que é a geração hoje que fala com a ponta do dedo. Cada vez mais a necessidade de se comunicar. Hoje o corretor tem a necessidade de buscar conhecimento, de se preparar para atender o que ele já tem dentro de casa. Ele tem, de repente, lá uma carteira de seguro de automóvel. Porque nesse país houve um avanço na indústria automobilística de três montadoras da década de 50, 60. Hoje são 30 montadoras. O Brasil tem capacidade instalada para produzir 5 milhões de veículos. Então houve um direcionamento e uma oportunidade de negócio. Estava no seguro de automóvel. Aí o Jaime que não me deixa mentir. O aporte seguro, com tudo que o aporte seguro cresceu, o Jaime foi um exemplo de gestão, de empresário, tudo que ele fez, tudo que ele construiu. Esse mercado encolheu. De 5, hoje temos 2 milhões de produção anual. E esses corretores que têm essa base de clientes, ele tem dentro de casa uma oportunidade de negócio. Então buscar se aculturar, buscar ter informação, para ele trabalhar dentro de casa, com a carteira de clientes que ele tem. Hoje toda essa tecnologia, o que mais se fala em lead, indicação, você tem dentro de casa uma oportunidade de negócio. Então o corretor tem sim a obrigação de procurar entender o negócio para poder ofertar para o cliente e para ofertar de maneira correta. Bom, aproveitando esse gancho que nós estamos falando de tecnologia, de futuro, uma situação que pode acontecer futuramente é o mapeamento genético de doenças no corpo humano antes delas surgirem. Teoricamente, os planos de saúde poderiam usar essa informação para aceitar ou não o consumidor do plano. Qual é a sua opinião sobre isso? Como você vê essa situação? A gente tem que olhar do que você falou. Dentro de um otimismo, dentro de, o que eu falo sempre, de olhar não para o retrovisor, mas olhar para o para-brisa, que é muito mais amplo, quando a gente pensa em futuro, todos esses avanços tecnológicos, óbvio, que ajudam a cuidar da saúde e não da doença. Você antecipa informações, isso pode melhorar em muito a gestão desse negócio e os índices de sinistralidade que a gente falou anteriormente podem ficar muito menores. Você tem uma melhor gestão, você tem um acompanhamento para cuidar da saúde e não da doença. Depois que descobriu que está doente, que vai internar, que aí você precisa de uma utilização muito maior. Então, isso utilizado de uma forma correta, eu acho que ajuda sim. É tecnologia, não tem dúvida. É o avanço. Tudo que você puder avançar, tudo que você tiver de informação que antecipe medidas que você tomaria depois, o que se fala hoje, a questão da saúde, de cuidar da saúde, de fazer exercício físico, de ter, tudo isso é avanço. Tudo isso é para cuidar da saúde. Eu acho que traz melhoria, sim. E olhando para frente. Não é no mercado hoje, dentro de uma crise, que você tem um mercado limitado. Nós temos 200 milhões de habitantes. 25% tem plano de saúde. Menos de 50 milhões. Olha que mercado. Para o saúde, para a odontologia, que ainda o número é menor ainda. A odontologia tem metade, e vem não crescendo, mas tem metade dos participantes hoje de plano de... A gente fala de plano de saúde. É plano médico e plano odontológico. Plano de saúde, eu aprendi lá atrás. Você pergunta para o cliente, você tem plano de saúde? Ele fala, tenho. E o odontológico? Não, eu não tenho, então você não tem plano de saúde. Você tem plano médico. Você tem um plano de saúde completo, você tem que ter o plano médico e o plano odontológico. Porque a doença começa pela boca, pode começar pela boca. Então, se você tiver os dois, você tem efetivamente um plano, uma cobertura para o saúde. Você tem só o seguro saúde ou o plano de saúde, você tem plano médico. Você tem os dois. Esse mapeamento, talvez a gente poderia até comparar como o médico de família, não é mesmo? O médico de família é outra gestão, que muita gente também se equivoca, porque poupa essa utilização indevida. O cliente vai e vai no especialista. Aí não gostou dele, vai no outro. O médico de família vai te orientar. É a primeira avaliação. Ele conhece o teu prontuário médico, a tua utilização. Ele acompanha já a tua utilização. Só que não é uma realidade, né? Dentro de uma realidade. Ele vai te orientar. Olha, vai para esse especialista, vai para esse... Esse avanço da tecnologia hoje, quando o cliente vai no médico, o cliente e o médico que conhece, que sabe, pedem um raio-x. O cliente se sente, como assim, o raio-x? O senhor não vai fazer uma ressonância, uma tomografia? Não precisa naquele instante. O raio-x resolve. Mas aí o cliente, que só ouve, como? Quero uma ressonância, uma tomografia. Não precisa, o raio-x vai resolver. O médico de família, nesse ponto, vai cuidar bem, que entende, vai direcionar para uma utilização correta e para que não haja desperdício, para que não haja exagero. Perfeito? Ok. Bom, vamos agora a um rápido recado do Sincor São Paulo e voltamos já já. Amigo corretor, procurando um hotel cinco estrelas no litoral de São Paulo e com preços especiais, aqui no Sincor São Paulo você encontra. A parceria com o Hotel Recanto das Toninhas oferece aos corretores de seguros associados e funcionários das corretoras de seguros associadas desconto no valor da diária. Localizado na Praia das Toninhas, em Ubatuba, o hotel dispõe de apartamentos com vista para as piscinas e para o mar, suítes com varanda dupla, suíte master com antessala, varanda e quiosque privativo na praia, além de diversas atrações. Fale com a nossa área responsável. O contato está na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade. Faça sua reserva. Ser associado ao Sincor São Paulo for traz vantagem. Maria Elvaldo, estávamos falando sobre o momento que o setor da saúde vem passando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a oportunidade para o corretor de seguros, para quem não opera ainda com esse ramo. Vale a pena investir? Dúvida zero, óbvio. E não só o saúde, é o corretor hoje que tem que buscar, dentro do seu potencial, dentro da sua carteira de clientes, ele ampliar a sua oferta de produtos para esse cliente. E óbvio que o saúde vem, eu diria que é o carro-chefe. Diz que o saúde é o terceiro desejo do brasileiro. É casa própria, educação e saúde. E o mercado que está por vir. Então é a hora de aprender, porque este mercado vai ter que crescer. Como brasileiro, apesar do 7.7, eu tenho que ser otimista. Nós temos que acreditar nesse país, o país tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Então nesse vai dar certo, é que aí sim, é o para frente, é a oportunidade de negócio que nós temos para um público que ainda não tem saúde. Você tem 47 milhões de brasileiros com plano de saúde, seguro-saúde, numa população de 200 milhões. Olha que negócio. Que pode vir, que pode acontecer. De uma forma correta, e aí precisa conhecer. Então tem que se... Tem que divulgar para os seus clientes o meu trabalho hoje, eu trabalho basicamente com corretores menores. E divulgo. Eu pergunto para todos eles, a primeira vez que você foi falar de plano de saúde com o seu cliente, o que você ouviu? Ah, eu não sabia que você também ofertava, que você também trabalhava com plano de saúde. Então você está esperando o quê? Para divulgar para a sua base de clientes todo o seu trabalho. Você pode oferecer para ele um vídeo, um previdência, um saúde, N outros produtos que você tem hoje no mercado, que você tem oportunidade de oferecer. Então está esperando o quê? para cuidar. E aí vem a crise, que é a grande... E a necessidade, que a mãe mais sábia que faz, é pela necessidade. O ganho hoje, só no seguro de automóvel, fica reduzido. Como é que eu amplio o meu ganho? Como é que eu sobrevivo? Eu vou me especializar, eu vou procurar conhecer, eu vou avançar. E o saúde é uma excelente oportunidade, o negócio. Pelo ganho que ele proporciona, pela antecipação desse ganho, no formato que está posto aí hoje ainda, de negociação. Você tem uma forma de ter um ganho para o teu negócio fabuloso. Como funciona a relação entre uma administradora de benefícios e o corretor de seguros? Talvez o corretor tenha esse receio de iniciar nesse ramo por conta dessa relação. Como é que funciona? O ganho do corretor é menor no trabalho com a administradora. A administradora faz todo um trabalho, ela foi regulamentada em 2009 pela ANS, que obriga a exigência de uma administradora para planos por adesão. Então, dentro de toda a gestão da administradora, ela tem essa venda que pode ser feita através do corretor com um ganho que é menor do que o ganho nos demais produtos. É um ganho menor, efetivamente. E é um ganho assim, você não forma uma carteira, você não forma vitalício, o corretor adora ouvir falar em vitalício, quando você tem no Vida, na Previdência, você vender um plano, você vai ganhar o resto da vida enquanto esse cliente permanecer. Você tem aquela comissão vitalícia. Nos planos administrados, não. O ganho é menor por um formato que surgiu no mercado, pela responsabilidade que a administradora tem na gestão dessa carteira. A gestão financeira da carteira de planos por adesão que estão debaixo das administradoras é da administradora. A administradora hoje tem que ter registro na INS, tem que constituir reserva, porque ela tem um risco da inadimplência do cliente. É a administradora que faz tudo isso. Então, é uma venda mais simplificada, não sei se é o termo correto, onde a gestão está na mão da administradora. E como ela tem toda a gestão, ela também determina as regras que melhor lhe convêm. E acaba tendo um ganho, sim, menor do que tem nos demais produtos do saúde. Bom, Arielvaldo, e para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre como está o trabalho da Comissão Saúde Suplementar e Odontológico do Sincor São Paulo. Como que a comissão, nessa gestão, ela tem trabalhado? Como que está o suporte ao corretor de seguros? A comissão está à disposição. Como eu já disse aqui, aparecem os problemas e todo mundo manda ligar para o Aurevaldo. Como se o Aurevaldo fosse um milagroso que resolve o problema de todo mundo. Mas dentro do que a gente pode, dentro do que a gente tem feito, nós já fizemos um seminário há um tempo atrás sobre o saúde para esclarecer, para orientar. E a comissão está à disposição. Nós nos reunimos uma vez por mês. antes tinha também a participação dos regionais, dos assistentes. Nessa nova reformulação, o Saúde ficou num trabalho mais fechado da comissão, mas analisando os fatos que estão acontecendo, aquele exemplo que eu dei do que a imprensa divulgou, é um projeto de lei, dá a impressão que já vai entrar em vigor. a gente analisa todos esses fatos na comissão para procurar levar a informação e atender a necessidade de quem precisar. Nós estamos à disposição, sim, quem precisar, liga para o senhor Aurevaldo. E vamos procurar ajudar sempre o que for possível, para tirar dúvidas, para esclarecer. Estamos à disposição. Aurevaldo, muito obrigado pela sua participação aqui nos estúdios da TV Sincor. Agradeço também a audiência de todos que nos acompanham e até o próximo cenário.